Uma verdadeira maratona musical. O desafio é grande, entrar para a lista dos 10 DJs com as maiores sequências musicais do mundo. Vão ser pelo menos 26 horas de música sem parar. O DJ goiano Alan Honorato quer bater o recorde inédito em Goiás. O DJ só pode fazer 5 minutos de pausa a cada 3 horas. A música mesmo não para em nenhum momento. A festa está só começando. O Alan só vai parar de tocar quando esse cronômetro marcar 26 horas. E ele pretende ir além, 30, 35 horas, até quando o corpo dele aguentar. E essa turma aqui vai ser testemunha. Será que ele dá conta? Eu acho que ele tem capacidade de ir mais que 26 horas. E vocês vão dar aquela força? Vamos, a gente vai ficar aqui de testemunha, colocar o colchão aqui e acompanhar a jornada dele. A balada é aberta para quem quiser curtir a música e ver de perto o DJ batendo o recorde. Tem que ter animação, para aguentar o tempo que vai durar, tem que ser bem animado. A galera aqui do lado de fora, o famoso front. A gente fica no front, animação e energia sempre, tem que ter. Com 3 aninhos, a Manuela já mostra que é boa na pista. Se depender dela, a festa vai longe mesmo. O tio está fazendo muita festa. Você gosta de festa? Sim, eu gosto muito de festa. Sim, eu gosto muito de festa.